Olá pessoal, bom dia! Hoje é dia 23 de 8 de 2021, vamos para mais um vídeo que fala sobre o Diário de Segurança do Trabalho, cujo temos critérios de inspeção de segurança em obra e construção, a operação de manutenção de RDU e RDA, redistribuição aérea e redistribuição urbana, a qual hoje atualmente é o meu segmento como técnico em segurança do trabalho. O conteúdo é muito simplificado, porém muito importante a ser falado. O uso do EPI e o uso do EPC, o uso do equipamento de proteção individual. Ele é muito importante, nós precisamos fazer com que esse equipamento seja utilizado de forma segura. Esse equipamento precisa ser utilizado de forma individual quando se trata de EPI e deve ser usado sempre por profissionais que estão inseridos em um processo operacional, e em atividade operacional, seja ela qual for, principalmente se for atividade de risco. Uma atividade onde há riscos inerentes e contínua de acidente. Então nós precisamos fazer de forma adequada. Normalmente nós fornecemos aí para determinadas atividades, no nosso segmento por exemplo, nós fornecemos a perneira, nós fornecemos aí a luva de vaqueta, o óculos de segurança, o capacete, nós fornecemos todos os EPIs coerentes àquela atividade. Se a gente for trabalhar com obra à parte, a gente com certeza vai fazer uso dos EPIs de acordo com aquela estrutura, com aquela situação. Mas lembrando que é indispensável o uso da Jicolá que passa por baixo do queixo, ela precisa ser presa aqui no queixo, juntamente, anexada ao seu capacete, para que ele não venha a ser projetado no chão. E nós precisamos ter consciência do uso do óculos, nós precisamos ter consciência do uso do óculos de segurança, nós precisamos ter consciência do uso da luva de vaqueta, nós precisamos ter consciência do vestimento, do uso do uniforme, até mesmo porque ali é imagem e semelhança da sua empresa, nós precisamos ter consciência do uso da perneira quando necessário e da botina de segurança, conforme especificação via contrato. E aí Obrigado.